Olá seja bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje o vídeo é falando sobre a qualidade de vida a pessoa que é portadora de artrite reumatoide como que ela pode conviver com artrite reumatoide e tem aí uma qualidade de vida te convido para assistir esse vídeo até o final bora lá para o vídeo então como conviver com artrite reumatoide e ter uma qualidade de vida para lá para o vídeo a dor será nossa companheira quando estamos com a doença ativa estou falando da gente que é portadora de artrite reumatoide aprender a conviver com a dor é um dos primeiros desafios para a gente no começo da artrite reumatoide a dor é sempre presente assustadora ela nos acorda e nos acolhe para dormir isso quando ela nos deixa dormir com o passar do tempo acredite aprendemos a conviver com a dor e a dor já não é tão importante conforme os medicamentos que controlam a doença passam a fazer efeito as dores diminuem e se tornam menos intensas a rigidez matinal se torna menos discreta e podemos experimentar dia de dores melhores e calma não podemos deixar que a dor domina nossa vida a dor da artrite reumatoide ela é insidiosa ela vem do nada e não vai embora sozinha quando as articulações começam a doer geralmente essas mesmas articulações pode doer dias semanas e até meses por isso cada nova dor é preciso comunicar um médico hematologista para que ele possa avaliar se a doença está em atividade e se necessário ajustar alguns medicamentos ou trocar a medicação dor nova na artrite hematóide merece sempre até atenção não podemos deixar a dor crescer e dominar nossas vidas precisamos reconhecer precocemente cada nova dor e buscar ajuda médica isso colabora para intervenção médica precoce e melhora a qualidade de vida e consequentemente maior durabilidade das articulações a dor limita mas não impossibilita a gente de ter uma qualidade de vida melhor vamos procurar praticar exercícios exercícios por mais que seja difícil por causa das dores procurar se alimentar de uma maneira saudável e correta procurar e sorrir fazer coisas boas que possam fazer com que a gente ocupe a cabeça a mente e a gente tem que ter o controle do nosso corpo entendê-lo e a gente que sofre de artrite hematóide sabe muito bem as dores são intensas o mal estar é intenso os efeitos colaterais das medicações são intenso mas a qualidade de vida é importante e muito importante ainda é cuidar da gente procure ver o seu calendário de vacina se você pode tomar a vacina lembrando sempre que a gente que é portador dessas doenças tem que saber o tipo de vacina que a gente pode tomar jamais tomar vacina de vírus vivos vivo a gente que toma esse medicamento imunossupressores temos que ter muito cuidado então sempre que for tomar qualquer vacina tiver a sua dúvida é importante conversar com seu hematologista para que ele possa estar passando passo a passo tudo que você precisa saber e ser orientada em relação às vacinas lembrando sempre que a gente tem que ter disciplina no nosso tratamento e jamais esconder algum fato novo algum dor nova algum desconforto que esteja te incomodando procurar controlar o seu peso procurar evitar passar muito tempo na mesma posição como eu já havia dito tomar as medicações indicadas pelo médico de forma correta procurar usar cremes que possam aliviar a dor sempre existe aquele creme que você possa passar na mão que está inflamada no seu pé e acima de tudo não se deixar abater não se deprimir e não deixar que a dor seja mais forte que você aí você me pergunta tem como se livrar das dores da artrite reumatoide bom fisioterapia a prática de exercícios como natação hidroginástica pilates também é indicada pois ela vai ajudar a combater a inflamação e vai ajudar a fortalecer os músculos mas o que é bom para fortalecer as articulações para poder diminuir a dor o seu médico pode passar um tratamento um remédio que possa melhorar um pouquinho qual a expectativa em relação a tudo isso a expectativa é uma qualidade de vida melhor é onde você possa levantar levantar sozinho levantar sem sofrer de dor sem chorar você poder pentear o seu cabelo sozinha escovar o dente sozinho fazer o seu café varrer a sua casa coisas que para muita gente é tão simples e para a gente que sofre de doenças autoimune e eu falo em especial da artrite reumatoide é uma grande vitória até o próximo artrite reumatoide muito além das outras deixe aqui nos comentários a sua opinião seu desabafo fiquem com deus tchau tchau e aí espero que vocês tenham gostado do vídeo eu sei que é difícil a gente ter uma qualidade de vida quando a gente está com dor quando a gente está inflamada quando a gente está com indisposição mas a gente conhece nosso próprio corpo então a gente tem noção do que o que que a gente vai se sentir melhor se é lendo um livro a gente consegue se extrair já é uma qualidade de vida já é uma maneira de você aprender a lidar e a conviver com a artrite vendo uma tv assistindo um filme brincando com o seu neto com a sua filha com a sua sobrinha cozinhando ah Renata mas eu tenho dor mas uma hora a gente acha um jeito de se adaptar não é verdade gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo peço muito gente para vocês dar like estou vendo que está tendo muita visualização mas pouco like isso ajuda muito o canal deixa sua opinião em relação ao vídeo como que você está fazendo para ter uma qualidade de vida quando em relação a artrite ou até outra doença autoimune que você tenha compartilha aqui com a gente mostra aqui para o canal para que outras pessoas possam se espelhar possam fazer como você para também ter uma qualidade de vida e se tratando de doenças autoimune no caso aí da artrite né deixa sua opinião também é muito importante compartilha o vídeo morte para alguém que sofre que está tentando ter uma qualidade de vida é muito importante lembrando que aqui embaixo eu vou deixar as redes sociais do artrite para você fazer parte também tem o nosso grupo do whatsapp tem o facebook tem o twitter tem o instagram fique a vontade aí para você estar interagindo aqui com a gente tá bom tudo bem com vocês como que está sendo a quarentena gente está difícil né está difícil mas se Deus quiser tudo vai passar né espero que assim seja que tudo passe estou vendo aqui mais comentários lembrando gente que os comentários eu vou anotando para mim estar lendo as vezes passa assim já em outros vídeos já tem outros comentários da mesma pessoa mas eu quero ler todos aqui tá bom primeiro mandar um beijo para todos os meus seguidores meus inscritos um beijo para vocês que Deus abençoe a todos vocês espero que vocês estejam mantendo firme aí nessa quarentena tá deixa aqui nos comentários como que vocês estão fazendo aí em relação à quarentena tá bom gente lembrando que tem live no domingo tá às 8 da noite espero todos vocês lá para a gente conversar bastante mandar um beijo aí para a Clary Cabral beijo Clary tá tudo bem com você como que você tá ela falou beijos melhor a Renata sei que não é fácil essas dores realmente tá muito difícil tá mas a gente sabe lidar se Deus quiser a gente tira de letra né Clary beijo para você meu amor obrigado pelo carinho quero ver que gente porque tem tem mais pessoas mandando assim de outros vídeos também tá deixa eu dar uma olhada aqui a Valdineia Lacerda tudo bem Valdineia espero que você esteja super bem ela falou que bom dia Renata bom dia meu amor ela falou aqui olha eu estou fazendo auto-hemoterapia olha gente que bacana essa dica da Valdineia melhorei bem as dores só medicação não tava adiantando muito agora tô bem melhor graças a Deus que bom Valdineia que bom que você tá melhor com a hemoterapia auto-hemoterapia e que bom que você melhor tá melhor e que você tá compartilhando aqui com a gente é muito bacana gosto muito isso é muito legal ajuda muita gente aí que busca outras alternativas além da medicação inclusa beijo Valdineia fica com Deus muito contente que você esteja bem tá meu amor a Marilene dos Santos Marilene tudo bem Marilene espero que você esteja bem a Marilene Santos comentou Oi Renata boa noite boa noite Marilene eu estou é eu estou por dentro do assunto dessa acho que ela tá falando da arterite temporal se eu não me engano é tô dentro desse assunto porque o meu médico falou que ela pode também estar relacionada com a polimialgia reumática deixa eu ver o que mais que ela comentou aqui é que pode estar relacionado com a polimialgia reumática que é o meu caso beijos amiga fica com Deus beijo Marilene obrigado por ter comentado aqui pode também pode estar tudo relacionado viu gente uma coisa leva a outra né é infelizmente é no caso aí a artrite a arterite temporal né ela tem ela faz parte aí do grupo da da vasculite doença heterogênea ela acaba é apresentando aí é um processo inflamatório então tudo pode estar relacionado também Marilene que bom estar compartilhando aqui com a gente tá gente agradecer muito mais uma vez vocês estarem aí assistindo os vídeos do artrite para vocês estarem compartilhando para vocês estarem entrando nos grupos e também lá no Instagram é muito legal tá e lembrando se você quiser aí que eu aos domingos na live conte a sua história sua superação em relação a sua doença ao patrimônio seja ela artrite artrose fibromialgia lupus ou qualquer outra é sempre boa a gente desabafar e lá na live é sempre bacana né é todo mundo lá ao vivo lá escutando tudo direitinho se você também tiver alguma dúvida ou esclarecer alguma coisa ou compartilhar com a gente na live te convido lá às 8 da noite no domingo tá bom e é isso gente vamos manter a quarentena rezar muito para que tudo isso passe logo né para que Deus possa abraçar esse mundo porque ele ainda tem salvação né e é isso meus amores obrigado muito mais uma vez por tudo e bom final de semana para vocês fiquem com Deus eu volto no domingo às 8 da noite e na segunda-feira às 8 da noite eu volto aí com mais um vídeo lembrando que é de segunda a sexta-feira aqui tá beijo quer ser membro do canal clica no seja membro lá tem certeza que você vai gostar de ser aí um patrocinador do canal tá bom um beijo fique com Deus até o próximo artrite amatoide muito além das juntas tchau gente fui